No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês coisas que não te contam sobre Portugal. Isso mesmo, pessoal. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, prazer, eu me chamo Merceleia, aqui do canal VMGo Portugal. Se você é novo, já aproveita pra se inscrever, deixar o seu like e deixa também sugestões de vídeo, tá, pessoal, pra gente sempre tá trazendo aqui pro canal. Lembrando que todas essas coisas que eu irei abordar aqui no vídeo hoje são coisas que muitas pessoas ainda não sabem, né? Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês verem que não é um assunto, assim, muito abordado. Então eu acho interessante pra vocês estarem aprendendo um pouco mais de Portugal. A primeira coisa que não te contam sobre Portugal é que não tem lixeiras na porta, tá, pessoal? E, sinceramente, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Por quê? Lá no Brasil, né, cada casa tem a sua lixeira em frente e sempre vem cachorros pra rasgar ou sempre fica aquele mau cheiro. Então, acaba que não é tão bom. Porém, você não tem nenhuma... não tem que se deslocar, só abre o portão da sua casa e coloca lá. Bem mais prático, né? E aqui em Portugal não tem lixeiras na porta. Como que funciona então, Merceleia? Bom, pessoal, em várias localidades, assim, vou falar da freguesia pra vocês entenderem melhor. Em cada localidade, assim, da freguesia é distribuídos container, né? Vou falar container, mas é contentor, chamem de como vocês acharem melhor. Com vários containers, um ao lado do outro. Vou estar colocando o ponto, assim, pra vocês terem noção. E eles ficam em determinado local e as pessoas vão lá e colocam o lixo, tá? Perto desses containers costumam ficar também os containers de reciclagem, né? Onde você coloca vidros, plásticos, papel. Então, tem os contentores que você coloca os lixos de casa mesmo. E tem os que você pode estar colocando os reciclados, tá? O que não te contam é que muitas das vezes não é próximo da sua casa. Como assim? Dá pra você ir a pé, mas não é uma distância, assim, razoavelmente perto. Não é, por exemplo, na esquina. É um pouco mais longe. Tem pessoas, sim, que moram bem próximo. Mas, como é o nosso caso aqui, pra quem já me acompanha lá no Instagram, já fiz vídeos mostrando pra vocês a distância que eu andava pra jogar o lixo. E não é tão perto não, tá, pessoal? Então, se você andar ali com dois sacos de lixo, acaba que te custa um pouco pra levar. Porém, não fica sujeira na porta da sua casa. Não fica mau cheiro. É só mesmo a distância de você estar levando e trazendo, né? Aqui em casa fica o revezamento. Uma vez aí eu, outra vez aí o Bruno. Porque, realmente, quando fala temos que jogar o lixo fora, dá um pouquinho de desânimo. Outra coisa que não te contam sobre Portugal é que alguns serviços fecham na hora do almoço. Quais serviços, Merciléia? Finanças, segurança social, mini-mercados, né? Que tem nessas freguesias afastadas, como é o caso aqui de casa. Então, assim, pessoal, lá no Brasil nós temos aquela mania, né? De ter o horário de almoço, nós vamos na lotérica, pagar a conta, vamos no banco, vamos resolver tudo aquilo que, quando a gente está no trabalho, não consegue. Então, quando você chega aqui em Portugal, você vem com essa mesma mentalidade. Você chega aqui e você fala, não, na hora do almoço eu vou resolver isso. Na hora do almoço eu vou resolver aquilo. E não vai conseguir resolver, pessoal. Pelo menos nesses serviços que eu informei aqui pra vocês e mais alguns, tá? Por quê? Porque fecha no horário de meio-dia e meia até duas e meia, pessoal. Então, nesse período, você não consegue resolver porque está fechado. E eu achei isso muito diferente quando eu cheguei aqui em Portugal, porque a gente, até hoje eu tenho esse costume, quando dá horário de almoço eu falo, Bruno, não, Bruno, eu vou resolver isso. E eu me lembro que está fechado. Então, é bem diferente. Já aprendam aí. No horário de almoço, você não consegue resolver quase nada. Outra coisa que não te contam sobre Portugal, tá? Inclusive, eu já contei em outros vídeos, mas eu gostaria de ressaltar, é que aqui em Portugal, mulher e homem trabalham da mesma forma, tá, pessoal? Não tem essa diferença de, por exemplo, ah, ela é mulher, não vai pegar peso. Ah, ela é mulher, não vai fazer determinada tarefa. Não tem nada disso. O serviço que o homem faz, uma mulher faz também. Se o homem, por exemplo, descarrega um caminhão cheio de mesas, dando um exemplo, uma mulher também tem conseguido descarregar um caminhão cheio de mesa. Não tem essa diferença. Em alguns casos, pessoal, inclusive eu já cheguei a ver, tá, não estou inventando aqui para vocês, acontece muito de a mulher trabalhar muitas das vezes em trabalhos mais pesados do que um homem, tá? Dando um exemplo, muitas das vezes você vai ver no seu trabalho, né, quando você chegar aqui em Portugal, uma mulher pegando algo pesado e um homem colocando, sei lá, um parafuso. vai acontecer bastante, tá, porque aqui não tem isso de homem e mulher. Então, se você é mulher e vem para Portugal, já saiba, né, que você vai realmente pegar no pesado. No início é muito diferente para você se habituar, tá? Eu, inclusive, não me habituei até hoje, tá, pessoal? Não falo por mim, né, porque eu sempre gostei de fazer minhas coisas ali, não pedi ajuda de ninguém, né, para pegar algo, essas coisas. Mas porque, assim, como eu já falei para vocês, aqui em Portugal não tem tanta diferença se você tem mais idade ou não, você querendo trabalhar é o que importa. Então, acontece de muitas pessoas de idade, né, sei lá, assim, horas de 60 anos, pegando algo muito pesado, sabe? E você fica assim, meu Deus, como que ela consegue, né? Será que ela não vai machucar? Será que não vai acontecer isso, acontecer aquilo? E muitas das vezes você até corre para ajudar, né, e é muito diferente. No início vocês vão estranhar bastante. Outra coisa que não te contam sobre Portugal é que as leis trabalhistas, na maioria das vezes, favorecem o empregador e não o trabalhador, tá? Quando eu digo isso, pessoal, eu não estou falando que desfavorece em tudo, mas em algumas coisas e, claro, que isso depende da empresa, né? Por exemplo, lá no Brasil, quando você, sei lá, fica com dor de cabeça ou passa mal disso, você vai lá no médico, né, consulta, pega seu atestado e depois você leva no trabalho e você fica como ali com a falta justificada e você recebe por aquele dia normalmente, né? Você não foi trabalhar, porém, você levou o seu atestado e você não teve prejuízo no seu salário. E aqui em Portugal, não. Se você precisar faltar amanhã com a dor de cabeça ou qualquer coisa do tipo e você for no médico, você pega uma justificativa, leva no seu trabalho, porém, você não recebe aquele valor, tá, pessoal? Se eu não me engano, pra você começar a receber, você tem que ter três dias ou cinco dias no mínimo de baixa, tá, pessoal? Como assim? Dando um exemplo, você pegou cinco dias de justificativa, então, esses cinco dias você não vai receber. Você pegou seis dias, você recebe um dia, porque os cinco antes não conta. Se eu não me engano, é algo assim. Graças a Deus, não me aconteceu ainda, então, não tenho como explicar perfeitamente pra vocês. Outra coisa, né, que eu já tive relatos de pessoas aqui me informando é a questão de gravidez, tá, pessoal? Aqui em Portugal, muitas pessoas, quando relatam, né, que estão grávidas pro seu... pro empregador, acontece muito despedimento, tá? E no Brasil é uma coisa que não pode. Você fica assegurada ali até depois do nascimento da criança. E já aqui, pode causar demissão, sim. Outra coisa que não te contam sobre Portugal é que nem todo arrendamento é possível animal de estimação, tá, pessoal? Então, se você pretende ir vindo ao Brasil trazendo seu cachorro, seu gato, ou chegou aqui em Portugal, arrendou uma casa que podia ter. Porém, depois, você quer se mudar pra outra, você tem que verificar se essa sua nova casa ou apartamento que você pretende arrendar pode ter animal de estimação, tá? Não é só se mudar. Você tem que ver. Muitos anúncios, né, já colocam lá na descrição. Não é permitido animal de estimação ou então que é permitido animal de estimação. Então, vocês têm que estar verificando tudo isso. Outra coisa que não te contam sobre Portugal, tá? Mas já vou informar aqui pra vocês. Inclusive, já respondi muita gente a respeito disso lá no Instagram. Que é, Portugal não é um país para se ficar rico, pessoal. Claro que algumas pessoas conseguem. Mas na grande maioria não é, pessoal. É um país pra você se viver bem, ter segurança, ter qualidade de vida. Mas pra você ficar rico, juntar dinheiro pra mandar todo mês pro Brasil em grandes quantias, não é um país pra isso, tá? Então, eu recebo muitas mensagens lá no Instagram de pessoas perguntando Ah, eu quero ir pra Portugal pra juntar dinheiro. Eu quero ir pra Portugal pra poder juntar dinheiro e vir pro Brasil ter uma vida melhor, pra mandar dinheiro pro Brasil. Não tô dizendo que você não vai conseguir. Mas talvez você não consiga naquela proporção que você sonha, né? Que você, provavelmente, você quer ir pra juntar dinheiro. Então, você quer juntar uma boa quantia. E talvez não vai te proporcionar isso, tá, pessoal? Então, não é um país pra você ficar rico. Mas, como eu já informei pra vocês, vocês conseguem ter segurança, qualidade de vida. Outra coisa que não te contam sobre Portugal é que aqui em Portugal tem um benefício, tá? Para jovens de 18 a 35 anos chamado arrendamento jovem, tá, pessoal? O que é esse arrendamento jovem? É um benefício onde você recebe ali todos os meses, durante um ano, um valor X para ajudar você a pagar o seu arrendamento. Como que você faz esse cadastro, Mersley? É pelo site, tá? Portal 65. Você vai lá, faz o seu cadastro, preenche ali o agregado, né, de pessoas que moram com vocês. É necessário que você tenha entre 18 a 35 anos. Tem outros requisitos também. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês estarem indo lá, ler um pouco mais. Mas é bem interessante, porque você pode receber ali uma ajuda de até metade ou mais do que você paga de renda, né? Então, se você paga 300 euros, você recebe ali 150 euros ou mais pra você estar ajudando a pagar o seu arrendamento. É muito interessante. Poucas pessoas conhecem, tá? No ano passado, não, foi esse ano mesmo. Nós tentamos, porém, acabou o valor, né? Porque eles têm uma cota X pra poder fazer esse benefício para as pessoas. E acabou a cota antes de a nossa candidatura ser avaliada. Então, nós não recebemos. É válido ali por um ano. E quando acabar, você pode estar solicitando se você se enquadrar. E por último, o que não te contam sobre Portugal é a burocracia pra você conseguir uma documentação, pessoal. Sério mesmo. Quando vocês estiverem aqui em Portugal ou se vocês já estão aqui em Portugal, comenta aqui embaixo se não é exatamente assim que acontece. Por exemplo, vocês vão tirar o NIF em tal localidade. Dando um exemplo, centro de Aveiro. Você foi lá, aí não precisa de um representante fiscal. Lembrando, pessoal, tô dando um exemplo. Aí, você pegou e foi aqui em Sangalhos pra poder tirar o NIF, que é a mesma coisa. E aqui, precisou do representante fiscal. Você foi tirar o número de utente. Só pode com residência. Aí, outra pessoa foi tirar o número de utente e não tinha residência. E conseguiu. Então, tem muita essa burocracia. Não é uma coisa padrão assim, por exemplo. Olha, só consegue tirar o número de utente se tiver a residência. Aí, seria Portugal todo só tirava se tivesse a residência. Porém, não é assim que funciona. Dependendo do lugar, você consegue tirar o documento com mais facilidade. e tem outros lugares que eles dificultam um pouco mais. Como é a questão do atestado de morada. Nosso atestado de morada aqui, que nós tiramos aqui na freguesia de Sangalhos, foi bem simples. Nós fomos lá com as nossas documentações e no outro dia estava pronto. Porém, um amigo nosso, que morava em Coimbra, foi pra poder tirar o atestado de morada e necessitou de assinatura de pessoas que já moravam aqui em Portugal. E pra nós não foi necessário. Então, assim, dependendo da localidade, muda muito. E isso é um pouco chato, né? Porque você, às vezes, vai num lugar e não consegue. Aí, vai em outro e não consegue. Aí, em outro e você consegue. Então, fica nesse vai e vem. Por isso que é muito importante quando vocês chegarem aqui em Portugal, forem tirar alguma documentação e falarem que não tem como, vá sempre em outro lugar. Porque a resposta pode, sim, ser diferente. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui também nos comentários sugestões de vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau.